Sim, vamos que vamos! Dia marcado por protestos em São Januário. Mais uma vez a busca por ingressos é coisa de maluco, torcida que sempre faz e sempre fará a diferença. Quero pedir a gentileza pra você se inscrever, aperta o botão vermelho, deixa aquele joinha e sininho ativado pra você não perder nada do que acontece no Vascão. Se inscreveu? Meu muito obrigado! E a terça-feira foi marcada por protestos em São Januário. Nós sabemos que a ansiedade para o jogo de pinta é grande. São Januário mais uma vez mostra que ficou pequeno para essa torcida apaixonada. O Vasco aguarda até ali a resposta da Prefeitura para dar ali andamento ao processo de estarmos levando em São Januário a capacidade dobrada do que aceita hoje, quem sabe até um pouco mais, a 45 mil torcedores. Sabemos que o Vasco necessita de uma maior renda. Para muitos o Vasco deveria jogar em Maracanã na quinta-feira contra o Sampaio Correia, mas o Vasco achou melhor e achou importante jogar em São Januário. É uma questão que gera muita polêmica. Eu te faço uma pergunta. Você gostaria do Vasco no Maracanã ou em São Januário? Na live que eu fiz domingo, eu opinei e continuo com aquela opinião. Em São Januário é um caldeirão. Lembrando, o Vasco ainda precisa de um ponto. Infelizmente, o Sampaio Correia não ganha de ninguém praticamente fora de casa. Mas a gente sabe como é o futebol. O Vasco precisa de vencer. Opina aí, você gostaria de São Januário ou no Maracanã? E hoje à tarde foi marcada por protesto em São Januário. A equipe do NCB Vasco esteve lá e marcou para nós o seguinte. Alguns sucedores tiveram agora à tarde na frente de São Januário para protestar por conta das vendas e dos ingressos. Muitos ficaram sem ingresso, mesmo tendo várias entradas na mão de cambistas. Alguns sócios chegaram a quebrar seus cartões e jogar no chão, como vocês podem ver na imagem aí do nosso canal. Ou seja, meus amigos, mais uma vez, o torcedor que ama, que é apaixonado. Sigo páginas no Twitter como Arena Cruz Maltino. A galera está sem ingresso, estão desesperados. Porque, infelizmente, tem que haver uma reforma nessa questão de ingresso do Vasco. Tem que melhorar isso. Infelizmente, tem que buscar uma forma de cada um ter só um ingresso. Mas não, acaba-se que uma pessoa consegue vários ingressos. Alex, como isso? Sinceridade? Não sei. Mas isso tem que passar com a reforma, infelizmente, infelizmente para o bem de todos no plano de sócio do torcedor. Tem que arrumar um jeito com esses ingressos. Tem muitos torcedores que ficam sem ir. Às vezes, vendem 21 mil e não tem 19. Onde estão 2 mil ingressos? Vocês saibam onde estão, infelizmente. Vamos ali, estar apurando ali o que o Vasco vai fazer com essa questão de ingresso. Mas, quanto isso, o Vasco segue segurando a ansiedade para a quinta-feira, que pode marcar ali o retorno gigantesco da colina a Série A para nunca mais sair. É o que nós queremos, é o nosso desejo. Para quinta-feira, a Rede Globo, por exemplo, vai até transmitir o jogo algo praticamente inédito. Dois jogos na semana, no meio de semana. Sabe que a torcida do Vasco vai cair em cima querendo assistir esse jogão de bola e que o Vasco possa sair, sim, vitorioso dessa partida. Vamos continuar ligado? Um forte abraço. Vamos que vamos.